O filho pediu um pão, o meu esposo pediu uma comida e eu não tenho pra dar, Romero, me dá uma ajuda Me dá uma caridade, pelo amor de Deus, Romero, não deixa eu morrer, amigo, no meio de tanta gente Negar uma ajuda pra mim, comprar minhas medicações caríssimas e controladas Eu preciso, Romero, de um ajuda de vocês Me dá a contribuição de cada um de vocês, Romero Me dá uma caridade, pelo amor de Deus, Romero Oi, meu primo É, galego primeira Passar, combater, com mancha na pele, corzeira Pessoas que têm dinheiro, rasteira Três reais Não, 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 não Vamos ali aqui, nós estamos subindo agora, o que? A ladeira da... Da... O que é? Da ladeira do... Uma fumada de rio, uma fumada de rio, cinco reais Aqui no carro de som Todos precisamos, meu irmão Sabe por quê? Porque o dia da manhã só pertence a Deus E nós, ser humanos, somos feitos de carne e ovo Dê massagem com ela Com cinco minutos você vem a sua aliviar Você não está acreditando, irmão? Você não tem a pomada da sua paísta A pomada da sua paísta É uma pomada na sal Rejoelhosos em Brasília Se desistir os outros Você tem que ser uma solidariedade Tem fé Têm sérias dificuldades Pois o mesmo é deficiente mental E deficiente físico Problemas de estrago Problemas de locomoção Está hoje aqui Comercial na sua rua Você comerciário Você comerciante Quero que você ouça com atenção A gente vai pagar as provérsias Pois o mesmo não tem A gente vai pagar a ladeira A ladeira é grande A ladeira é grande A ladeira é grande A abacabada é grande A ladeira é grande A ladeira é grande O mesmo que a ladeira é grande A água é grande O que é tem que ter A abacabada é grande Gernos, Prieiras, Dona Injuntas, Desvio na Coluna, Rio Cosmo, Tumores, Lucife, Lado Esquecido, Tormecido, é o carro da Jaburina Branca Subi na ladeira, tá quase chegando aqui a entrada ali foi o Damião Viu aí? Vira Ó, tá de zero da rua no Verdeão, Prieiras Zero da rua no Verdeão Vamos lá, até mais Vai Galego Vindo aqui, tá já chegando na estátua de frente de avião Vamos lá em cima Aqui é uma chegada bem melhor aqui Mais pra tudo A divisão do vídeo caminho Já tem mais plano Melhor de subir Tá Coisa linda aqui ó Olha que coisa linda aqui ó Vou ter mais uma cachoeira aqui da Ramana aí, né? Coisa linda, viu? Olha que coisa linda aqui ó Vou ter mais uma cachoeira aqui da Ramana aí, né? Coisa linda, viu? Vou ter mais uma cachoeira aqui da Ramana aí, né? É Vou ter mais uma mensagem aí pra vocês Vem aqui, visitações aqui do Monte Terra do Pá do Rio de Freire de Amião Aí casca... Essa casca serve pra quê? Olha Tem uma carcela ali, tem um... É o que o nome do rapaz aí que toma conta disso aqui? Capuchul, né? Capuchinho Capuchinho É, é o ronete, né? É 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